Ministra, vamos a Rio Branco, no Acre, conversar com a rádio difusora Creana M. Wilson Nascimento, bom dia. Bom dia, Tátia. Bom dia, ministra. Ministra, é comum a televisão mostrar cenas terríveis de violência contra a mulher que vive mais grande, se deve também das pequenas, mas destacando-se agressões e estupros quando essas se retornam do trabalho ou da escola. O que está sendo feito para punir severamente os culpados? Olha, bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio difusora do Acre, Rio Branco. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você refere-se à violência de estupro, à violência sexual, é isso? Exatamente. A violência sexual, nós temos já os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual, que são as mulheres estupradas, essas mulheres, esses serviços são multiprofissionais, esses serviços estão em quase todos os países, temos 70 e estamos investindo junto com o Ministério da Saúde para melhoria e capacitação desse serviço, que muitos dizem que têm o serviço, mas não oferecem as condições adequadas para o atendimento dessas mulheres, porque as mulheres estupradas ficam com cicatrizes muito grandes, cicatrizes, inclusive psicológicas, que refletem no mundo social, nas relações afetivas, no mundo do trabalho, com a família, com os familiares, inclusive com o namorado, com o marido, com os filhos. Então, nós temos esse serviço de atendimento a elas, que é um serviço que tem que ser melhorado, sem dúvida nenhuma, porque a violência sexual é uma violência também inadmissível, e ela está muito colada à violência doméstica, que é, ela pode se dar de várias maneiras, inclusive com estupro, tem o estupro, que é o estupro do desconhecido, e o estupro do conhecido. Então, o conhecido pode ser o pai, pode ser o avô, o tio, e eu trabalhei, coordenei na Universidade Federal de São Paulo, uma casa de atendimento às mulheres em situação de violência, é lamentável, eu atendi dois casos, que demonstram uma criança de nove meses, que foi estuprada pelo pai, e uma mulher de 70 anos, que foi estuprada na rua, na Vila Mariana, em São Paulo. Então, a gente tem que estar muito atenta, melhorar esses serviços, que são permitidos no Código Penal. Wilson Nascimento, da Rádio Difusora Crena, você tem outra pergunta? Eu gostaria de perguntar à ministra, com relação à violência doméstica contra as mulheres, que procede-se os tempos modernos dentro de muita naturalidade. Não seria demais querer mudar de forma radical no Brasil uma cultura milenar? Isso seria a segunda pergunta. Temos, sim, que mudar essa cultura milenar do patriarcado, que coloca a mulher como propriedade do homem. A mulher não é um objeto sexual de homem nenhum. E a mulher é dona da escolha da sua vida, do seu próprio caminho. E ela tem que ser respeitada, e eu acredito que a mudança de mentalidade está ocasionando no Brasil no século XXI.